Música Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. Hoje não está com vocês a Sandra, estou eu, Marta Nogueira, também missionária da comunidade Canção Nova. Então sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso programa Manhã Viva, nós vamos estar à conversa com o padre Vasco Pinto de Magalhães, um padre jesuíta português, autor de vários livros no âmbito da teologia e da espiritualidade. Ao longo do seu percurso de vida, passou pela pastoral universitária Coimbra, Porto e Lisboa. Destaca-se no acompanhamento espiritual e na orientação de exercícios espirituais. Foi cofundador do Centro de Estudos de Bioética, tendo uma larga intervenção nesta área. E hoje está connosco para falar sobre um tema muito interessante, em que muitas vezes chegam ao pé de nós e às vezes partilham connosco tantas realidades difíceis e nós até dizemos assim, ah, então mas e Deus? E a pessoa diz assim, se Deus é bom então, assim como tu dizes, porque sofremos? Então esse é o tema. Se Deus é bom, porque sofremos? Mas antes, antes de iniciarmos esta nossa entrevista, esta nossa conversa, padre, convido então a conduzir um momento de oração aqui junto da imagem do nosso querido São José, para iniciarmos bem este programa. Então vamos à oração. Eu gosto de me indireitar primeiro, gosto de olhar para o alto, respirar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos o dom da vida e o dom da fé. Agradecemos este momento e pedimos a tua bênção para todos nós, aqui presentes hoje, para quem faz este programa, para todos os que nos acompanham, para que tenhamos sempre a certeza de que tu estás connosco, em todos os momentos da nossa vida. Amém. Amém. Muito obrigada, Senhor Padre. Convido agora então para, dando início a esta conversa, nada melhor do que nos dirigirmos aqui para a nossa mesa do pequeno almoço, não é? Para tomarmos aqui algo para nos dar força para esta conversa, não é verdade? Existe. Sem alimento, não é? E podermos assim também conversar um bocadinho, não é? Conhecer um bocadinho quem é o Padre Vasco, não é? Se quiser tomar alguma coisa, temos sumo, temos a água, não é? Temos aqui água quente para um chá, não sei se... Bem, o chá é sempre bem-vindo. É sempre bem-vindo, não é? O chá é sempre uma coisa que... Vamos lá então, aqui, ver se eu não... Aqui é o nosso chá. Também vou... Vou aqui beber um chazinho. Boas as meninas, eu começo com chá. É? Acho que sim. Acho que sempre faz bem. Então... E aí estamos. Então, senhor Padre, vamos então conhecer um bocadinho sobre si, não é? É frequente encontrarmos nos meios, nos diferentes meios de comunicação, algumas entrevistas, artigos, não é? Escritos sobre... Pronto, por si, não é? Como disse, sobre muitos temas. Muitos temas, não é? Muitos temas. E hoje temos a oportunidade de falar consigo aqui no programa e na Canção Nova. Então, assim, antes de falarmos sobre o tema que introduz mesmo e que foi referido no início do programa, não é? Se Deus é bom porque sofremos, vamos... Vou pedir-lhe então para falar... Fala um bocadinho sobre si. Quem é? A que companhia pertence? Já sabemos que é um padre jesuíta. E o que faz, neste momento... E há quantos anos é padre? Muitas perguntas, não é? Não sei se, então, está bem. Apesar se eu consigo resumir, assim, algumas coisas. Bom, já disse o meu nome. Eu nasci em Lisboa, na família... Somos seis irmãos. Eu sou, atualmente, o mais velho, porque a minha irmã mais velha já morreu. E... E quê? De facto, entrei para a Companhia de Jesus já há bastantes anos. Quando tinha 24, mais ou menos, acho que eu... Sim, posso dizer que, fazendo as contas, fui ordenado com 33 anos, de maneira que há 47 anos que sou padre. Quase bodas de ouro. Há 47 anos que sou padre, fui ordenado em Lisboa, depois de ter feito todo o meu percurso de formação jesuítica, que foi em grande parte em Braga, aí naquela zona, os inícios, os estudos de filosofia, depois os estudos de dar aulas no colégio, depois... Cinco anos em Roma, estudar a Teologia Espiritual, e depois regressei, e fui lá em Roma que fui ordenado. Quer dizer, em Roma, ordenado de diácono. Em Lisboa, depois, como prebítero. Estudito já para mim, então, esses 47 anos. E, bem, atualmente, depois já disse que estivemos sempre em centros universitários. Sempre. É a parte do tempo, não é? Mas durante oito anos fui mestre no vício. Uma coisa importante na minha vida. Sim. Em Coimbra também. E agora estou na comunidade Brutéria, que é uma coisa nova, que abriu em Lisboa. A Brutéria é uma coisa muito antiga, é uma revista muito antiga, tem mais de 100 anos. Sim, sim. E mesmo com a expulsão dos jesuítas, não desapareceu, continua a ser editada nos estrangeiros. Mas, portanto, temos essa revista. Mas agora é mais que uma revista, agora é um centro cultural. Também a revista Brutéria e o Centro Cultural Brutéria. Ali, mesmo no centro, centro de Lisboa, na Baixa de Lisboa, um bocadinho com esta ideia do diálogo intercultural com as culturas urbanas. O desafio das culturas urbanas. E, portanto, agora é um mundo novo desde há poucos anos, que vim do Porto para Lisboa. Muito bem. Bem, é isto? Não sei se há mais perguntas, mas isto é o essencial. E o atual é isto. Agora estou ali na revista Brutéria, colaboro. Ah, bom, tenho uma outra coisa. Sou parco, também. Sim. Também é uma novidade na minha vida. Durante tantos anos, sim, sempre em comunidades, mas agora ter uma paróquia... A verdade é que tenho a vantagem de não ser só eu, porque somos três. Com a paróquia, é um triunvirato. Muito bem. Mas eu sou o padre com o moderador, assim se chama. Muito bem. E, portanto, que é na Igreja de Nossa Senhora da Encarnação. Ah, sim. Conheço. Conheço. E agora, falando um bocadinho da sua vocação, sabemos que estudou Engenharia Mecânica e desistiu no último ano. Sim, mais ou menos. Como é que disputou em si esse sentimento depois de seguir a vida sacerdotal? Bem, é uma história. A nossa vida é uma história e a vocação é uma história e não é um sentimento. Exato, é. E mais despertar uma vontade e um desejo com o convencimento, por pequeninos sinais que se vão acumulando, de que por um lado há paz e por outro lado se experimenta que é a vontade de Deus. E, portanto, é muito mais que um sentimento. É uma espécie de... Não é de repente, ao fim de muitos altos e baixos, sentir que há uma comunhão que nos indica um caminho, que depois é preciso pôr-lo à prova. Claro que fui acompanhado com um diretor espiritual durante algum tempo. A vida teve muitas voltas e reviravoltas, porque cá estava, já estava razoavelmente lançado, mas a Engenharia não é uma vocação necessariamente, pode ser, mas não é. No meu caso não era, era uma profissão, impossível, entre outras. Andei ali a hesitar já por causa disso. E para arquitetor, não importa o que é, tipo, a Engenharia é para coisas mais filosóficas. Enfim, andei ali um bocadinho. Aqueles processos normais de indecisão. Sim. No caso, desde muito novo, eu me lembro que havia uma coisa muito importante na minha vida, que tinha a ver com a minha formação cristã, porque fiz o liceu todo e já o final da escolinha, no colégio São João de Brito. Portanto, uma ligação muito grande aos padres jesuítas. Claro, claro. Oito anos no colégio, grandes amigos, grandes orientadores, espirituais, enfim, não marcou tudo, porque quando saí do colégio isso ainda era apenas um, uma hipótese, que de vez em quando vinha ao de cima e me atrapalhava. Mas depois as coisas foram madrugando, com várias experiências da vida, não é? Aqueles anos de universidade foram importantes, não é? Sim, sim, foi uma preparação, não é? Sim. E marcou, sobretudo, perceber um bocadinho a importância da pastoral universitária. Pertincia à Juque, estava envolvida em alguns grupos, fazia alguma coisa nas conferências de São Vicente Paulo, tinha interesses desse género, mas o que fazia mais era desporto. Muitos desportos. É interessante. Eu sou jogador de reggae, muito, sim, em campeonatos nacionais e em coisas internacionais, porque a minha vida era muito espalhada, muitos amigos, moradas, enfim, o normal. Normal, não é? Da nossa vivência. E acrescenda esta pergunta, qual é a vontade de Deus? Exato. Estas coisas vão ganhando e vão se purificando, se purificando a vontade. E aí entra o tal desafio do sacerdócio. Fala-lhes, assim, um bocadinho do desafio de ser um padre na atualidade. Bom, o padre é sempre importante, sobretudo, poder consagrar e poder perdoar. É uma parte de identificação com Jesus. Mas eu acho que se pode... Hoje eu rediria isso a três verbos. Anunciar, denunciar e renunciar. Forte. Que me tocam e penso que isto compõe, de alguma maneira, a atitude que sinto, que me sou chamada a viver. Não um anúncio qualquer, o anúncio do Evangelho, o anúncio da alegria, o anúncio do sentido da vida e ter a oportunidade de o fazer para todos e sem exceção. Claro, qualquer questão é chamada a anunciar. Claro. O papo está sempre a escrever isso. Sim. Mas é muito importante desenvolver, de um modo atual, a denúncia da corrupção, da mentira, dos falsos poderes. Não podemos anunciar se não temos a coragem de denunciar. Anunciar. E hoje é difícil porque pactuamos com tudo, achamos que tudo vale, tudo é mais ou menos. Mas é um disfarce que fazemos. Também ninguém quer estar a sair do contra. Mas, por outro lado, se não temos o discernimento para dizer por ali não, podemos estar sem querer arranjando razões a pactuar com sistemas que, de facto, não ajudam. Eu achava, mas faltava outra vez. Sim, era isso que eu... Mas pode ir, depende um bocadinho, claro que sim. Exatamente para explicar esse último verbo de renunciar. Porque a vida é feita de renúncias, de apostas, de escolhas. E isso não é um certo despojamento, um certo grande despojamento. Nos prepararmos para largar o que é preciso largar e escolher aquilo que é preciso escolher. Que hoje é uma coisa também difícil. Na cultura de hoje nós queremos ir tudo. Poder fazer tudo. Temos muitas coisas. E para A tem que dizer não é B, C, D, E. Para aí fora. Sim. E renunciar ao nosso próprio comodismo, ao nosso próprio... Eu... Estabilidade comum, perdemos a mobilidade. E renunciar a muitos outros apelos. Ou seja, manter... Vivo o discernimento e a escolha. Renunciar é isso, não é estar contra nada, não? Sim, 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 sim. Aquilo que não é a nossa vontade. Pois, mas a gente vê sempre nos profetas a ideia de renúncia. Ir para o deserto, largar o comodismo, largar as riquezas, largar estas coisas todas que nos podem depois prender. Exatamente. Por isso, um exercício de liberdade, no fundo. Isso. Aliás, está atrás. Para anunciar e para denunciar também é preciso liberdade. Exatamente. E já falámos, não é? Ao longo do seu percurso, passou pela pastoral universitária em diferentes cidades, Coimbra, Lisboa e Porto. Sim, primeiro Coimbra, com mais dois padres e um irmão, um jesuíta. Fundámos o Centro Universitário Manel da Nóbrega, que era um jesuíta que foi fundador da cidade de São Paulo. Era um grande missionário dos primeiros tempos e ali fundámos esse primeiro centro, que depois deu origem a mais centros universitários, porque foi uma grande aposta dos superiores da nossa província jesuítica, ir direto à pastoral universitária. Não é que não houvesse, mas tomar isso como uma espécie de prioridade importante para os jesuítas em Portugal. Naquela altura foi. Depois nasceu um outro centro universitário em Lisboa, depois nasceu outro no Porto, em Braga também, sempre que já vinha de uma coisa mais inicial. Muito bem. E estando a caminho das próximas Jornadas Mundiais da Juventude, na sua opinião, quais são as maiores preocupações dos jovens a nível espiritual e os desafios de trabalhar com eles enquanto alunos e também nos atendimentos espirituais? É muito bom trabalhar com os jovens, porque eles são o futuro. E é preciso não esquecer isso e não ter más desconfianças negativas. Hoje, às vezes, os jovens hoje foram maltratados, acho eu. Sim. Mas que este tipo de estrutura social instalada, burocrática, muito burguesa, não lida bem com a juventude. Pelo contrário, eu quero formatá-la. Sim. E pensem que os problemas estão na juventude, quando os problemas estão nos adultos, nos pseudo-adultos. Porque não deixam crescer, ou querem fazê-los que cresçam segundo determinados parâmetros. Com algumas proteções a mais, às vezes. Às vezes proteções a mais, outras vezes desafios errados. Também. Veja-se, por exemplo, como esta gente hoje sofre, quando se propõem ideologias sem critério. Sim. As ideologias do poder, as ideologias de género. Exato. As ideologias da riqueza a todo custo, e do imediatismo, e da pressa. Mas é tudo muito instantâneo. E, portanto, não nos deixamos crescer. Mas é que está ali a fonte do futuro. Quem faz a pastoral percebe que é chamado a ajudar a crescer. Claro. E não, propriamente, a obrigar a ser assim ou a ser assado. Claro. Ou impingir-lhe coisas que são formatações muito perigosas no nosso mundo hoje. As pessoas têm medo de se afirmar, gata, a tal denúncia. Para que tuamos com os lobbies mais perigosos que andam aí, para que são destrutivos. Sim. E, por isso, ajudá-los a discernir, a cultivar o pensamento crítico. A ganharem uma identidade própria. Uma identidade própria, bem pensada no campo da ética. Exato. Que é mesmo importante, não é? Porque foi a parte abandonada. Sim. Tornam-se profissionais, sabem muitas coisas, viajam muito, isso lhes proporcionam, mas não se cuida de descultivar o pensamento crítico. Isso não é uma formatação, é ajudar a pensar. Exato. Ajudar a formar a consciência, não? Porque uma questão é outra coisa, é instruir, vamos dizer menos, mas sabem tudo, lêem tudo. Na internet dá-lhes tudo. Sim, mas depois... Mas depois, o espírito crítico... Exato. Não pode ser uma coisa que se impõe modelos feitos, sobretudo modelos que não são... Nada tem de evangélico, não é? Exatamente. Nada tem de libertador. Mas que estão na moda. Me parece que é obrigatório aceitar... Sim. Seguir a moda, não é? Não é, padre? Obrigatório seguir a moda. Sim. Sem pensar. E ouvimos falar também muito no acompanhamento espiritual e na orientação de exercícios espirituais. Falem-nos da importância do acompanhamento espiritual na sociedade atual. Espiritual é fundamental, mas para isso é preciso perceber o que é que é a espiritualidade. Porque hoje chama-se espiritualidade a muita coisa... Que não é espiritualidade. Que não é necessariamente espiritualidade. Pode ser espiritualismo, pode ser interioridade, pode ser vida até de oração. Sim. Mas a espiritualidade é aquilo que é próprio do humano e sobretudo do humano crente, que é a capacidade de sair de si. De pôr o seu centro de gravidade no outro, no bem maior, no que fazer, não é? Porque uma espiritualidade virada, muito para o seu umbigo, muita oração, uma não sei o quê, que nos fecha, exatamente isso que não é espiritualidade. Exato. Pode haver quase uma certa mística nisso tudo, mas é uma mística egocêntrica. Exatamente. E isso é o contrário da espiritualidade. A espiritualidade é mais do que ensinar a rezar, ponderar, conhecer-se com certeza, conhecer o Evangelho, confrontar-se com Ele, mas é sobretudo ajudar a pessoa a abrir-se ao mundo, e a missão, encontrar a sua própria missão, e isso não se faz sozinho. Precisa de guias, precisa de quem interroga, precisa de quem propõe metas, de quem avalie. Exatamente. E a espiritualidade, portanto, é isso, não é só assim... Por isso é que é diferente o acompanhamento espiritual e o maior exercício da reconciliação, que é muito importante, como sacramento e tudo isso, mas é mais do que isso. Porque talvez também a primeira etapa, para levar à reconciliação, muitas vezes, precisa da pessoa se reconhecer, não é? E de saber, na oração, identificar-se humanamente, não é? A nível... Quem sou eu, onde errei, não é? E a oração revelar isso também, não é verdade? Sim, sim, sim. Isso é fundamental. Para todos, não é só para os jovens. Sim, sim. Os jovens estão a crescer, têm o futuro nas suas mãos e por isso é que formatá-los ou dar-lhes esquemas já pré-fabricados, exatamente, e isso bloqueia as vocações. Sim, sim. Não digo só as vocações de consagração, todas. Todas. Hoje bloqueiam os seus jovens em relação ao casamento. porque se assustam, porque não se pode ter filhos, porque não sei o quê, porque é um perigo, porque não vais ter trabalho, porque... Exato, como vais sustentar o casamento. E em vez de abrir-lhes os horizontes, anda-se a tirar-lhes a esperança. Sim. E por isso é uma forma, é terrível, não é? A gente vê que são os programas mesmo das escolas, estão em Portugal, às vezes, coisas tão fechadas. Há muita instrução. Mas não prepara para a vida. Não é a educação. Exato, não prepara para a forma educada. E isso é terrível, que se chamem-nos de tabus. E por isso vê-se as pessoas, o descrédito que hoje os jovens muitas vezes têm pela política. Estão sem poder. Porquê? Porque não acreditam nos políticos, com certeza, o que é que lhes mostram. Não é onde os querem enfiar. Querem militantes. Sim. Mas não propriamente pessoas que se abrem e façam escolhas. Sim. Que pensem de forma diferente também, não é? Entrar na tal estrutura que acabou de falar. Por isso a grande questão é da educação. Sim, sim. Devia ser essa a grande preocupação dos políticos, mas não é. E quem estiver interessado em fazer, em saber mais sobre os exercícios espirituais, com quem pode contactar ou de que forma é que pode... Sim, nós temos pelo menos duas, assim, o tempo inteiro, duas casas de exercícios espirituais. Uma perto de Lisboa, ali na Pará Grande, no Rodízio, e outra perto de Braga, antigo seminário da Torre, hoje não se chama assim. E o Sotelo, casa de exercícios. Mas há outros, e há muitos grupos de igreja que têm essas casas de... às vezes chamamos-lhe de retiros. Mas os exercícios espirituais é um tipo muito próprio de retiro. São os retiros propostos através da experiência de Santinácio de Loyola. Sim. A sua experiência pessoal foi retirar-se, realmente, lá para uma gruta, dos arredores de Barcelona, e ali começou a fazer a sua revisão de vida. Eu que tinha sido ferido numa batalha, e que fez mudar todas as ideias de grandeza e de cavaleiro, já do final da Idade Média, mas ainda de ideais de cavalaria. Então ali, ficando coxo para o resto da vida, e com imensas dificuldades nessa altura, teve que refazer uma revisão fundamental da sua vida. E ali entrou em oração, muito profunda, e começou depois a escrever qual foi o seu percurso de homem ferido, nas suas glórias e até fisicamente. Até oferecendo, depois aos outros, aquilo que foi para ele, o caminho de encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele está sempre a falar do conhecimento interno de Jesus Cristo. Não só se ver a história, mas um conhecimento com o coração. Para depois poder fazer escolhas de valores. Então os exercícios são esses, só esse percurso de conhecimento de Jesus, para propor escolhas. Muito bem. E estamos quase a sair para o intervalo. Só falar um bocadinho da importância da bioética para a Igreja, e o quanto esta área tem contribuído, como já falou um bocadinho, para o respeito pela dignidade da vida humana. É fundamental. E, de facto, eu estive com o grupo que fundou o primeiro Centro de Estudos de Bioética em Portugal. Lá nos anos 80, em Coimbra, um grupo com gente muito boa. Esse centro ainda existe, embora agora passasse uma certa crise. E tem uma revista, uma revista portuguesa de bioética, percebendo que a bioética é a ética da vida. E que, portanto, é aprender a fazer juízos sérios, juízos éticos, morais, desde o nascer ao morrer. Em todas as dimensões da vida. E não só uma dimensão física, porque a bioética contempla a biologia, a psicologia, a sociologia, a ecologia. Porque nós somos isso tudo. A pessoa humana é bio, psico, sociocultural. Somos um conjunto de dimensões, não é? Uma complexidade. Não há nenhum problema biológico que não seja também sociológico. Exato. Está tudo interligado. E a bioética abrange isso. E, portanto, a ética, ligada às questões da vida, desde o nascer, até ao teu morrer, e aí estão sempre a levantar-se grandes questões, que às vezes as ideologias querem formatar. Exatamente. E depois de legalizar. E hoje o grande perigo é substituir a ética ou a moral pela legalidade. Muito bem. O aborto é legal? O problema é legal, seja legal, e discuta-se isso. O problema é se é ético, se é moralmente construtivo, se humaniza, se respeita a vida toda. Não é? É isso mesmo. Portanto, a ética é a reflexão sobre a humanização. Tínhamos muito para alargar sobre esse tema. Talvez daria um programa inteiro. Mas temos a outra parte do nosso programa. Para já saímos na primeira parte, para intervalo. Mas não saia daí, voltamos já. Bom dia a todos novamente. Bem-vindos agora a esta segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Na primeira parte estivemos, e vamos continuar a estar, nesta segunda parte, à conversa com o padre jesuíta Vasco Pinto de Magalhães, autor de diversos livros de teologia e espiritualidade. E hoje está connosco, agora nesta segunda parte, para falar sobre se Deus é bom porque sofremos. Uma pergunta que muitas pessoas se fazem, não é? Mas pior é ser a pergunta errada. Pois. Então, em que momento da sua vida decide escrever o livro com este tema? Um tema, assim, tão sério, não é? Mas que merece ser respondido, apesar de ser um grande desafio. Sim, é verdade, é o desafio. Mas, por outro lado, as pessoas fazem essa pergunta. E eu começo a dizer, é preciso, na vida, aprender a fazer a pergunta certa. E nunca é porquê. A pergunta deve ser para quê. No entanto, porquê que se sofre ou porquê que não? Como é que se sofre? Bem, porque o sofrimento está lá. Ora, este, tantas vezes, nos retiros, nos acompanhamentos, está sempre a vir ao de cima esta questão. E, aqui, há uma série de anos, mas, quando estava no Porto, fiz umas conferências sobre isto. E, no fim, houve pessoas a dizer, ah, se nos passasse esses apontamentos, tata, tata, tata. Um deles, um amigo meu, que sofreu muito com AVCs e essas coisas todas, eu disse, sim, vou escrever isso, mas tu escreves a tua experiência. É fortíssima. E assim fez, e o livro tem esse bocadinho. E também tem uma pequenina introdução, uma médica, talvez seja a pessoa neste país que mais sabe de cuidados paliativos. A doutora Edna Gonçalves, de Porto, também. Portanto, lá no Porto surgiu isto, este livrinho, como resposta à pergunta do costume. E que enferma, porque vê-se que, primeiro, pergunta-me, mas quem é Deus? O que é que está na tua cabeça? O que é que entendes por sofrimento? Porque há muitas coisas que, afinal, não sei o quê. Mas, sobretudo, há a ideia de que há um erro em relação a quem somos e a quem é Deus. Porque temos a ideia de que Deus é bom, mas não é bonzinho, não é Pai Natal. Exato. Não é paternalista e a própria imagem de Deus. Portanto, qual é a imagem de Deus que a gente tem? Deu ser, assim, um todo poderoso que resolve problemas. Mas onde é que está isso em Jesus Cristo? Ele próprio, imagem de Deus, muito sofrador. Sim. Deus não é quem nos vem resolver os problemas. É quem nos dá força para que resolvamos os problemas. Mais do que resolver problemas, fazer caminho. Porque o sofrimento também não é necessariamente uma coisa má. O sofrimento não é mau. Pode-se tornar. Mas o sofrimento é o avesso do crescimento. Não é o contrário. É o avesso do crescimento. Não há crescimento sem sofrimento. Não é para fazer as coisas mais pequeninas, para deixar de ser bebê. Aprender a andar. Para fazer boas escolhas. Mas o sofrimento está incluído como o avesso, a exigência, porque senão podia ser uma infantilidade, um Deus que nos resolve problemas. Então não somos filhos. Estávamos plestificados. E, portanto, temos uma imagem errada de Deus, de alguém que, enfim, porque é todo poderoso. Não. É todo poderoso em amor. Só pode que o amor pode. Claro que o amor pode tudo, mas não de qualquer maneira. E, portanto, não é um ser mau que, afinal, nos vê sofrer. Não. Ele próprio sofre em Cristo para estar connosco. Para nos mostrar qual é o crescimento. Para mostrar que o amor pede essa entrega. E, portanto, ele não nos resolve o problema. Está connosco a dar-nos a fortaleza e a sabedoria que precisamos para superar as dificuldades da vida, internas e externas, aquilo que realmente chamamos de sofrimento, que, em Brasil, ninguém quer. Mas, assim, em vez de perguntar porquê é que sofremos, podemos perguntar como é que sofremos. Bem, o problema não é o sofrimento. O sofrimento é sofrer com sentido. Exato. O problema é que isto não faz sentido nenhum. O que é que me aconteceu? Isto é um castigo. Estamos a disparatar, não é? Imaginamos Jesus revoltadíssimo. Isto é um castigo. Exatamente. Não é? Claro. Ninguém quer sofrer, nem Jesus quis. Jesus não escolheu sofrer. Mas foi o preço do amor e da sua entrega num mundo carregado de maus poderes, carregado de idolatrias, do poder, da riqueza, do prestígio. Portanto, digamos assim, os males que o atacaram por todos os lados. E tantas vezes preferia isso, um Deus que nos resolvesse os problemas económicos, que nos resolvesse os problemas de saúde, que nos resolvesse os problemas sociais. Mas, então, não éramos filhos. Tínhamos tudo pronto. Estávamos postificados, não cresciamos, não éramos gente, não fazíamos opções. E, portanto, o querer acabar com o sofrimento, sim, pronto, é natural. Mas pode ser um perigo achar que o mundo bom era esse. Mas o sofrimento existe porque existe crescimento, porque há processos. Nós ainda não somos aquilo que viremos a ser. Claro. Portanto, estamos em construção. Exatamente. Daí a razão do sofrimento. Portanto, o sofrimento, porque é preciso crescer, porque é preciso fazer opções. Porque o mundo todo pode nos inquinar. E os maiores sofrimentos não são as dores físicas, são muitas vezes as morais, são às vezes a luta com as injustiças. E, portanto, há sofrimentos que vêm de fora, sofrimentos que vêm de dentro. E, portanto, às vezes há aqui que primeiro clarificar os termos. De que Deus é que estás a falar? O que é que significa a ti bondade? O que é que é ser bom? É resolver-te problemas. Exato. O bom pai é aquele que resolve os problemas todos do filho e o mantém numa campanulazinha para que ele não sofra. Exatamente. Que não se arrisca que ele vá à rua e possa ser atropelado. Claro, primeiro avisou. Mas quando há padrão, tem tempo à esquerda. Exato. Até vou uma vez contigo. Mas depois tens que ir sozinho, senão este pai é paternalista. Deus é pai. Jesus é irmão que nos vem ensinar a sofrer bem. A sofrer com sentido, por uma causa. Então, é tudo isso que nos leva ao mistério do sofrimento, não é? Sim. É isso que podemos aprender com ele. Só a crescer? Crescer, a amadurecer, a ser próximos dos outros, a perceber o sofrimento dos outros, a ser capaz de ajudar os outros. Porque se não experimento o sofrimento, ajudo o sofrimento do outro. Teorias, não é? Não pode ser. Exato. Tenho que... Experimentar para poder ajudar, não é? Sim, tenho que poder ver ali alguma comunhão que parte da minha experiência. E portanto, não só clarificar o conceito de Deus, como o conceito de filho amado que somos e desta relação. E por isso, não querer um mundo plastificado, não é? Faz sempre a velha pergunta. Onde é que estava Deus no campo de concentração? Na verdade. Estava lá. Sim. A sofrer com os que sofrem. A inspirar a resiliência e a capacidade de sofrer de muitos daqueles. A fazer santos. Saíram grandes santos dos campos de concentração. Sim. Estava a morder na consciência dos nazis. Estava lá em grande ação. Ah, podia ter acabado com aquilo tudo. Deus não vai contra a sua própria criação. Acompanha a criação e ajuda a que nós sejamos também coautores. Senão, éramos uns instrumentos amorvos. Não éramos gente. Não éramos imagem de Deus. Não seríamos criadores e criativos. Aí entra um bocadinho, então, aquilo que as pessoas pensam. Como é possível acreditarmos que Deus existe e observar, aparentemente, Ele permite a maldade e a dor? Acabou de dizer. Não permite. Ok. Não permite, não. O homem condena a maldade e a dor e o mal. Agora, mostra-nos o caminho para superar essa realidade. Não é permitir. É que, para ser coerente com a sua criação, não a pode aniquilar. Porque seria fazer violência sobre nós próprios. A gente diz, ai, permite. Permite, como se sentisse, deixa passar. Não é deixar passar. É que mostra-nos que faz parte do crescimento. E acompanha-nos. Este Deus não está por fora a resolver problemas. Está por dentro. A inspirar. Exatamente. Por isso é que Jesus Cristo sofre, mas para nos passar o Seu Espírito. Os acompanha sempre. Não, sem forçar a nossa liberdade. Porque o mal vem do mau uso que fazemos da liberdade. Cada vez que há o mau uso da liberdade e, portanto, não agir de uma forma construtiva, como há bocadinho dizíamos, de ética, introduzi a negatividade, introduzi a desordem, introduzi a desumanidade. Exatamente. Agora, o sofrimento também tem as suas portas. O sofrimento vem sempre, que não é um sentimento, é sempre uma experiência da perda e da falta. Ou da falta. Sofrermos porque nos falta qualquer coisa. Ou sofrermos porque perdemos alguma coisa. Alguma coisa. E não coisas materiais, sobretudo. E aprender a lidar com as perdas e com as faltas, essa é a questão. E é aí que Jesus nos está a ensinar. Porque essas são as portas para onde entra o sofrimento. Maria e José perdem o menino. Tem que perder muitas coisas. Faltou o vinho no encanar. Sim. Qual então deve ser, já seguindo a sua linha de raciocínio, qual deve ser a nossa resposta ao sofrimento? Que exemplos práticos, propostas, que nos levem a pensar de forma mais positiva, digamos assim, e como reverter esses maus pensamentos numa atitude positiva. De encarar o sofrimento de uma forma positiva. Sim. Positiva não quer dizer que passa a ser bom ou agradável. Sim, mas de ressignificar, não é? Que possa encontrar fontes de maturidade, fontes de proximidade aos outros, não é? Porque tem sobretudo essas coisas. Faz-nos crescer a nós e aproxima-nos dos outros, particularmente dos que sofrem. Qual é a primeira coisa? A primeira coisa é admitir que isso existe. E não está num viver revoltado ou deprimido, que são os primeiros impulsos. E sempre a lamentar-se sempre da mesma coisa. Sim. Muitas vezes corremos esse risco. Temos que ajudar os outros e ajudar-nos a nós próprios a perceber que está aí. É um desafio muito complexo. Portanto, tem muitas portas para trabalhar e temos que nos ajudar uns aos outros. É a primeira coisa. Mas com o meu próprio sofrimento, a primeira coisa é admiti-lo. Ele está lá. Enquanto ele estiver revoltado, outra coisa é dizer... Bom, não queria que isto não tivesse acontecido. A morte desta pessoa de família ou deste filho. Sim, a primeira coisa é admiti-lo. Está aí. Para superar, quer a depressão, quer a revolta. Admiti-lo. Depois, começar a dialogar com essa experiência. Olhá-la para outros lados. Ver o que é que ela pode trazer. Chegar a ser capaz de agradecer. Sim. Não, estou muito contente que isto não aconteça. Mas percebo que pode ser uma fonte de maturidade e de experiência. É o processo do luto. Numa palavra. Temos que fazer muitos lutos. De perdas e de faltas. E o luto, a primeira coisa, é enfrentar. Está ali. Depois é dialogar e relacionar com outras coisas que já as comentei, com outros que fazem... É poder falar comigo e com os outros sobre isto. Você me fez? Sim. Depois de relacionar, relativizar. Então já percebi que isto não é o mundo todo. Isto encaixa no mundo dos dores, mas também no mundo de alegrias e de esperanças. Pior é quando se fechou o ecrã. Só vejo... Aquela pessoa que olha para a parede e só vê a nódula negra. Um pontinho. Espera lá. Tem uma lata de metros quadrados brancos. Só vê aquele pontinho. Tem ali aquela nódula. E, portanto, absolutizar é terrível. Portanto, é importante a relativização. Depois da relativização, então já aprende a lidar com este sofrimento. Não o elimino. Mas posso crescer com ele. Dou-lhe sentido. O grande livro é o livro do Vítor Franco, deste psicoterapeuta que existeu em dois campos de concentração, em primeiro em Auschwitz e depois no outro, e que ali aprendeu a dar sentido a toda aquela brutalidade, não para aprovar, mas a tirar dali e perceber como é que se ultrapassa aquilo. Ele não era um super-homem, mas percebeu que, na medida que ia dando significado, e aprende a perceber que isto pode servir para... Exatamente. Isto ensina-me a quê? Isto ajuda-me a abrir o horizonte. Então, sair de lá para dar um exemplo. Grandes santos passaram para os campos de concentração, que é assim uma coisa imediata, e de vez em quando está na altura de relembrar, mas esta logoterapia, que foi a terapia que ele depois desenvolveu, é a terapia pelo sentido. Como é que deu sentido a este sofrimento? Não é resignando-me. Resignar-se não é aceitar. Aceitar é uma coisa positiva. Encontra um caminho para crescer com isto. Resignar-se é aguentar. Caiu-me, é um azar. Deus não é meu amigo, se calhar. Eu rosei tanto. E o milagre não aconteceu. Exato. Mas o nosso Deus não é o Deus dos milagres. O grande milagre é Ele estar connosco a conduzir-nos a nossa vida por dentro. É tornar-nos capazes. O milagre não é curar esta pessoa, é ajudá-la a sofrer bem. Exato. Bem, em traspas. Não dá sentido, sem revolta. A crescer, a santificar-se. A superar-se também, não é? A santificar-se com isso. Esse é que é o grande milagre. Exatamente. Não é? Que é a transformação interior. Interior. Padre, o Padre lida com muitas pessoas. Sim. Não é? Será que pode partilhar connosco algumas situações que o tenham marcado dentro deste tema de sofrimento? Sim. Há muitas mortes. Acompanhar muitas... Sim, às vezes muito difíceis, não é? De pessoas muito próximas. De um filho. De uma situação de injustiça. Ou de uma situação de perversão. Há muitos, muitos sofrimentos e alguns muito, muito difíceis. Que é preciso ter muito respeito com a pessoa. E aprender a ser próximo dessa pessoa. Não para lhe dizer que... Mas para sofrer com ela. E quase todos os dias há casos disso. Porque em todas as idades, não é? Porque há sofrimentos que vêm com a doença e com a velhice. Há sofrimentos que vêm com a injustiça e com os abusos. Há sofrimentos que vêm com a confusão interior. Há sofrimentos que vêm com perdas espirituais e psicológicas. Há sofrimentos que vêm com... Eu acho que não há num dia em que isso não, de alguma maneira, não esteja lá. Ou seja... Porque ajudar a pessoa não é tirar-lhe isso. É ajudá-la a olhar para a sua realidade e crescer com ela. Como é que esta pessoa se pode abrir ao mundo e reencontrar a alegria de viver? A alegria não é a ausência de dificuldade, tristeza ou de sofrimento. Para a alegria que Jesus está sempre a insistir, a palavra alegria mesmo no latim vem... A lacre quer dizer com ânimo. E portanto não é estar satisfeito... Sim. Ou sem problemas. Sim, sim, sim. Não, é estar com o horizonte de vida. É estar com vontade de viver. E esse milagre é que Jesus nos dá. Então é essa a orientação espiritual, como é que ajuda esta pessoa a encontrar a vontade de viver. Parece tanta gente desanimada e com razões muito sérias. É preciso respeitar muito. Não ter a ideia de ter soluçõezinhas. Sim. Sim. Não viver um pouco com aquilo que falávamos na primeira parte. Tudo pronto. Então a primeira coisa é ser próximo, não é? Saber aproximar. Mas fazer um caminho. Aproximou-se lá do bom samaritano. Ou do homem que estava caído e ele, bom samaritano, aproximou-se. É a primeira coisa. E saber aproximar-se com todo o respeito é a primeira coisa. Depois ajudar a despertar a vida que pode estar a ser recalcada. Sim. Despertar essa vontade de viver. E depois apresentar caminhos e escolhas. Voltando aqui um bocadinho ao tema dos jovens. Trabalhou muito na pastoral universitária. O que é que guarda desse tempo e o que é que o toca mais na juventude? Já há bocadinho falei disso. A ver que há o que está ali o futuro. E que toca-me aprender a não fazer juízes depressados. Às vezes, este não dá, aquele dá. Há grandes surpresas. Deus não desiste de ninguém e há muitos que a gente pensava, afinal, descobrem-se. Portanto, aprender a respeitar essa realidade. Depois de perceber que, ao ter o cuidado, não formatar, como disse ali há bocado, mas abrir-lhe caminhos e propor-lhe o discernimento sobre a vontade de Deus. Porque, mal é, às vezes, não haver espaço para essa pergunta espiritual. O que é que Deus quer? Exatamente. E viver tudo. Portanto, as pessoas já estão, parece que canalizadas para coisas que não gostam, ou que têm que ser, ou então se dá dinheiro, ou não sei o quê. E isso é um bocadinho a mensagem também que gostaria de deixar aos jovens? Sim. Acreditem na vida. Mesmo quando não vêem grandes horizontes, porque não lhes estão a mostrar, não é? Mas não desistam de lutar. E são lutadores, a maior parte dos jovens. Pior é quando a coisa dizia-se... O Papa Francisco, quando veio a Fátima, disse não deixem que te roubem a esperança. O que é que ele disse na capelinha? E roubar a esperança a uma pessoa é terrível. Quer dizer, não há futuro. E o mundo dos desencantados é terrível. Porque depois tornamos-nos violentos, não é? O poder, a mentira e a violência destroem o mundo. Porque o poder só se aguenta com a mentira. E a mentira só se aguenta com a violência. Sim. E este é o ciclo do mal. Isto é o maligno. É isto. Quando as pessoas falam disto, falam disto. Falam desta... Que não é uma coisa exterior. É a nossa espiritualidade pervertida. Que ao invés de procurar o bem, procuramos o poder e a riqueza. Sim. Quando esse passa a ser o nosso Deus, então o sofrimento não tem saída. Sim. Porque depois embarcamos para admitir que então vale a pena mentir. Sim. E como a mentira não se aguenta, vale a pena ser violento. Muito bem. Este é o ciclo. Que perverso. E que precisamos quebrar, não é? Cada um precisa... Ajudar os jovens a perceber que este ciclo está aí, que se lhes é oferecido. Porque se ganha dinheiro, porque se tem poder, porque vai ter prestígio, porque vai ser rico. Sim. Há mal em ser rico. Não. Há mal em ser mau rico. Exato. Não é? O que quer dizer? Quem não partilha. Aprender a partilhar. Procurar a verdade, que depois me conduz ao serviço, não é? Que é o circuito ao contrário. Sim. Padre, há uma característica sua que desperta a atenção de todos os que têm contactado consigo. A sua alegria e o seu sorriso. Qual o segredo para ouvir-me sempre a sorrir? Não estarei sempre a sorrir. Pode ser um tique. Talvez não seja só isso. Talvez não seja só isso. É um bocado aquela história. Muitas vezes, e no meio das coisas que estou a fazer, lembro-me que o Evangelho diz, alegra-te. No sentido, anima-te. Vê o lado positivo das coisas. Partilhar também me habitou bastante a relativizar. As coisas todas e... Às vezes todas. Cara fechada. Quando me lembro, digo, as pessoas não têm culpa nenhuma que estejas assim. De maneira que, olha, Jesus diz, alegra-te, não é? E não é ficar divertido. Ou ficar com bom humor, no sentido de dizer anedotas. Sim, sim, sim. Mas é ficar realmente achar que sim. Não dramatizes. Há saída. Se calhar estou aqui a racionalizar um bocadinho também. Um feitio. Sim. Às vezes... Sim. Mas a verdade me habitua isso. Estou a fazer uma homilia e penso. Estou aqui para os animar ou estou aqui para ralhar com eles? Às vezes ralho. Mas não quer dizer que está nascer a chorar. Porque também me comovo muitas vezes. Estava... Sim. Muitas vezes no rio. Comovo. E... Qual a sua obra mais recente? Que é de livro? É o que estivemos a falar, não é? Não. O mais recente é O que não cresce, decresce. Pronto. Entra um bocadinho no que estivemos a falar. Sim, mas é um livro sobre a família. Muito bem. Sobre a família. Exatamente. É o resumo dos textos que tinha nos cursos de noivos. Muito bem. Pronto, muitos anos fiz curso de noivo. E isso deu um livrinho. Muito bem estruturado. Que pode ser um guião para um curso de noivo. E está lá isso. O que não cresce, decresce. Esse é o último. É muito recente. Também um livro assim, mais ou menos como este. Assim, pequenino. Mas agora, assim, o que eu... Talvez... Há dois livros que talvez me marquem mais. Um que também é assim, pequenino. Que se chama O Mal e o Demónio. Que é um livro mais atrevido. Sim. Porque para alguns acham que eu salto fora da... Digo do que é costume dizer-se. Mas acho que é talvez teologicamente o mais trabalhado. Mas o que talvez me tenha dado mais gosto é um livro sobre a Nossa Senhora. Muito bem. Que se chama Olhar para Maria e ver a Igreja. Muito bem. E talvez seja o que eu tenho mais no coração. Muito bem. Muito obrigada, Padre Vasco. Vamos ter que encerrar. Já tínhamos aqui mais uma hora de programa. Mas precisamos terminar. Quem sabe não voltará para falar sobre aqueles temas que podemos ainda desenvolver. Vejo que é muito vasto poder conversar consigo sobre tanta riqueza e também o quanto cresceu neste tempo para poder ajudar outros. Muito obrigada. Agradeço o convite e tudo isto. E assim terminamos mais um programa, agradecendo a sua presença. Já sabe que também pode acompanhar-nos no nosso site cancionova.pt e também seguir-nos no YouTube Canção Nova Portugal, onde pode ver lá este programa e os anteriores programas do Manhã Viva. Agradeço também um bem-haja a cada bem-feitor que faz esta obra acontecer. Muito obrigada. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.